O próximo presidente da Argentina será escolhido nesse domingo. Os candidatos Sérgio Massa e Javier Millet reforçaram os discursos na reta final da campanha. Quem traz os detalhes é Beatriz Araújo. Eleições na Argentina O peronista Sérgio Massa escolheu uma escola secundária em Buenos Aires para encerrar a campanha presidencial. Apesar das promessas de incorporar todos os partidos em um governo de unidade nacional caso vença, o candidato da esquerda tenta superar a rejeição de parte do eleitorado conservador por ser o ministro da economia, cuja gestão a inflação atingiu 143% ao ano e a pobreza assola mais de 40% da população. Diante das ideias do oponente, o libertário Javier Millet, que propõe dolarizar a economia e reduzir significativamente os gastos do governo, Sérgio Massa defendeu a educação pública e disse que todos devem ter a liberdade de escolher um modelo de desenvolvimento para a Argentina que não os obrigue a repetir exemplos de outros países. O peronista prometeu ainda que se assumir a Casa Rosada em 10 de dezembro vai deixar toda a alma e toda a força para tornar realidade o que chama de utopia para os argentinos. O economista Javier Millet encerrou a campanha com um grande ato na capital da província de Córdoba ao lado da ex-candidata presidencial Patrícia Burrich. Diante de uma multidão reunida numa das principais avenidas da cidade, Burrich disse que Millet foi escolhido para representar a mudança e com o patriotismo, todos ali o acompanhariam para ser o próximo presidente dos argentinos. Repetindo o estilo entusiasmado de toda a disputa, Javier Millet afirmou que essa é a eleição mais importante em 100 anos. Um dia depois de a candidata a vice Victoria Bilahuel ter defendido a necessidade de uma tirania para acabar com a crise na Argentina, Javier Millet ironizou o que chamou de tirania do populismo kirchnerista e afirmou que no domingo é hora de dar a volta na história e iniciar o caminho de reconstrução do país. As últimas pesquisas indicam um cenário de empate técnico entre Millet e Sérgio Massa no segundo turno. Bom, e para falar sobre as expectativas para a eleição presidencial na Argentina, a gente conversa com o professor doutor Cristo Fermendonça, de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado. Bom, professor, eu peguei aqui os últimos números das pesquisas, não é o Clarim, 52,1% para Sérgio Massa, aliás, para Millet e 47,9% para Sérgio Massa. É praticamente um empate técnico, mas ainda a eleição muito em aberto, tem toda a discussão sobre os eleitores que estão se abstendo ou que nem compareceram na votação. É uma eleição indefinida ainda, professor? Sem dúvida, Thiago. Principalmente naquilo que você acaba de falar, que são as questões relacionadas ao não voto, as pessoas que não vão participar diretamente do pleito. Então, nesse sentido, está muito aberto as possibilidades, haja vista que nas eleições últimas, nós tivemos as primárias e depois o primeiro turno das eleições argentinas, houve uma série de erros por parte dos institutos de pesquisa que não conseguiram, de fato, imaginar alguns movimentos de última hora. Então, nós vamos entrar agora, no dia 19, um novo pleito, no segundo turno, sem saber muito quem vai ser, de fato, vitorioso. Evidentemente, do ponto de vista numérico, o Millet tem uma chance maior de vencer, mas nada que esteja garantido nesse momento. Bom, para você que está chegando agora aqui ao Jornal Jovem Pan, mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo. Estamos conversando com o professor Christopher Mendonça de Relações Internacionais. As expectativas para a eleição da Argentina no segundo turno, no próximo domingo. E a Jornal Jovem Pan, claro, vai acompanhar tudo durante esse fim de semana e os desdobramentos ao longo dos dias. Professor, as discussões entre os candidatos, claro, a economia é o que mais acaba gerando discussões, com essa inflação de 150%. Agora, a Millet fala na eleição mais importante dos últimos 100 anos, pelo menos, na Argentina. A senhora acha que é isso mesmo? Ou seja, a Argentina precisa tomar uma decisão em relação ao que acontece com a estrutura econômica do país? Realmente, a Argentina, nesses últimos anos, teve uma guinada muito importante e foi negativa, inclusive. Nós estamos vivendo agora lá na Argentina um pico de hiperinflação, a moeda está bastante desvalorizada, os recordes de pessoas que estão na linha da pobreza também são bastante consideráveis. Então, nesse ponto, a questão da economia é o ponto principal que deve ser discutido e que tem sido discutido pelos candidatos à presidência nesse momento. Os dois têm plataformas de governo completamente diferentes. O Massa tem uma plataforma muito mais parecida com o governo que agora está, inclusive ele é o candidato da economia, muito ligado à ex-presidente Cristina Kirchner e também ao atual presidente Fernandes. E o Millet tem uma proposta completamente diferente, como a extinção do Banco Central, a dolarização da economia e a criação de vínculos com outros países que não aqueles que hoje mantêm os vínculos comerciais com a Argentina. Então, está na balança esses dois projetos de país que são bastante distintos e que podem, de fato, alterar completamente o foco econômico da Argentina. Professor, vou chamar os nossos comentaristas para participar da entrevista aqui também. Dora Kramer, a sua pergunta para o professor Christopher. Boa noite, professor. Olha só, em geral, quando aparecem candidatos assim como o Millet, que tem umas propostas fora do eixo, vamos chamá-las de polêmicas, ou então, assim, que pretendem, prometem virar tudo de cabeça para baixo. A gente costuma dizer, bom, depois da campanha é uma coisa, depois da eleição, eles costumam se enquadrar à realidade, mas nem sempre é assim. Pelo que o senhor conhece, as suas análises do Millet, caso ele ganhe as eleições, o senhor acha que ele se enquadra à realidade ou que ele não, que ele será um presidente igual um candidato? Bom, Dora, houve uma mudança importante que aconteceu no Millet do primeiro turno para o Millet do segundo turno. Ele incorporou a sua campanha, a Burish, e sobretudo o seu eleitorado, que é muito mais moderado. Então, o discurso dele foi mais moderado agora nesse segundo turno, e eu acredito que, caso ele venha vencer, que também ele vai ter um aspecto mais moderado nas suas políticas, até porque os presidentes latino-americanos, embora eles tenham muito poder de fazer muitas questões relacionadas às políticas públicas, eles precisam também da autorização do Congresso. E o Congresso argentino está bastante dividido, ele foi eleito recentemente também, está bastante dividido entre os grupos políticos. Então, haverá, sim, uma trava institucional que, evidentemente, não vai deixar com que o Millet cumpra todas as promessas que ele tem anunciado aí nessa sua campanha, que são promessas, inclusive, bastante polêmicas, como a extinção do Banco Central, a dolerização da economia, entre tantas outras. Kobayashi? Professor, a minha pergunta é sobre o Brasil. Como o Brasil pode ser impactado diante de uma vitória, em especial do Millet, que tem algumas promessas, inclusive, de rompimento, uma possibilidade até de sair do Mercosul, enfim. O Brasil também perde, caso isso aconteça, ou a Argentina é que seria a maior prejudicada diante de um rompimento especial das relações comerciais com o Brasil. Como o Brasil pode ser impactado diante disso? Bom, o Brasil e a Argentina são parceiros comerciais muito importantes, principalmente depois dos anos 1990, com o Tratado de Assunção, quando a gente regulariza o Mercosul, eles se aproximaram bastante. Evidentemente que a Argentina, com a saída do Mercosul, tem muitas questões a perder. Mas o Brasil, em segundo lugar, também perde muito, perdendo esse foco da Argentina. Evidentemente que não é a primeira vez, que não há diálogo entre os presidentes. Nós tivemos um momento no qual o Bolsonaro estava aqui no Brasil e Fernandes, lá na Argentina, em que não havia um diálogo muito próximo entre os dois. Não seria, portanto, uma exceção de não haver diálogo entre os presidentes, mas certamente a saída do bloco do Mercosul prejudicaria tanto a Argentina quanto o Mercosul. Basta, nesse momento, saber se o Congresso autorizaria uma saída dessa magnitude, que certamente impulsiona a economia argentina para outros campos, principalmente para comércio bilateral com outros países. Bom, professor, em relação ao legislativo da Argentina, que já foi eleito no primeiro turno, eu pergunto para o senhor o seguinte, se Milley vencer, ele terá dificuldades em relação ao apoio do Congresso Nacional? O senhor citou muito bem também a extinção do Banco Central. Ele conseguiria adotar uma medida como essa ou não? Tiago, o Congresso está muito fragmentado, então, vença-me-lei ou vença-o massa, eles vão ter grandes dificuldades em enfrentar essa dificuldade legislativa. Me parece que o Milley, como tem propostas mais radicais, mais que vão contra aquilo que a Argentina hoje vive, ele teria maiores dificuldades em implementar o plano de governo dele. Ainda assim, por se tratar de um candidato que é bastante popular, ele poderia mexer com outras ferramentas, inclusive com a participação popular, na tentativa de passar essas propostas, mas certamente o próximo presidente da Argentina vai ter muitas dificuldades em seu governo. E mais uma questão, o candidato fala em dolarização da economia. Isso não é novo, isso já foi feito em outras vezes na Argentina. Eu lembro que no início dos anos 2000, um dólar valia um peso, um peso valia um dólar. Mas a dolarização pode ser ampliada de que maneira? E será que isso, para a economia, faria um bem para recuperar a Argentina? Bom, a ideia do Milley é de que a dolarização possa auxiliar no comércio internacional. De que, utilizando a mesma moeda de grandes países, como é o caso dos Estados Unidos, que inclusive é o foco comercial do programa do Milley, que isso faça com que a Argentina entre de novo naquele processo de comercialização que teve no passado. Então, nesse sistema, a proposta dele é de que essa dolarização possa, de fato, ampliar o comércio internacional. Nós, como você disse, já tivemos experiências parecidas com essas na Argentina e também em outros países da América Latina e a experiência não foi uma experiência exitosa. No entanto, o Milley pretende, ele é economista, inclusive, já trabalhou no Banco Central, ele pretende fazer isso a partir de cortes na própria estrutura do Estado. Ele, como é um libertário, ele tende a gastar muito menos com a estrutura estatal, de acordo com o próprio discurso dele, e investir mais no comércio, no livre comércio da Argentina para fora ali do país. De acordo com o Milley, isso seria uma fórmula adequada para tirar a Argentina dessa situação complicada econômica que eles estão vivendo nesse momento. Agora, professor, agora sim, só para fechar. Independente de quem vencer, o desafio é enorme em relação à Argentina. Talvez, aí sim, um dos maiores desafios dos últimos anos? Com certeza. Eu acho que não só a eleição é um grande desafio, mas também governar a Argentina nessa situação que a gente observa agora. será um dos grandes desafios de qualquer um dos presidentes. Eu acredito que os presidentes que tiveram anteriormente, inclusive o atual, o Alberto Fernandes, não encontraram uma surpresa tão grande, uma dificuldade tão grande para governar, tal como o presidente que toma posse no dia 10 de dezembro encontrará agora na Argentina. Professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Christopher Mendonça, muito obrigado pelas análises. Bom fim de semana. Estaremos acompanhando a eleição e o senhor volta na programação da Jovem Pão. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.